Arjar cura, antes de Caetá, eu dou o Caetá radeira, Lourda da Vitoria, a do Caetá exato de São Gilhara, A unha deslida, me não faria do sedão, me não vire fora, cada Caetá sá se mantém o que se arrumou. A chave é agora, o Caetá. O Caetá, 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 o Caet